Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com a vereadora Marta Zanella, vereadora do MDB. Vereadora, muito obrigado por estar aqui hoje. Muito obrigado, Matheus. Olá, telespectadores da TV Câmara. É com muita alegria que me dirijo a vocês nessa conversa com o meu amigo aqui. Vereadora, como é que a senhora está lidando, tanto na sua vida pessoal quanto no mandato aqui, como vereadora, com a questão da pandemia, que vem mudando a rotina das pessoas? O que a pandemia impactou, por exemplo, na sua vida pessoal e na sua vida aqui, no seu mandato como vereadora? Bom, eu acho que a pandemia impactou toda a humanidade. Não foi na minha vida, na sua, na vida de Santa Maria, mas em toda a humanidade. É uma novidade, é uma novidade ruim. Um momento de incertezas, de tentar fazer um novo, tateando, dando um passo de cada vez. Não se sabe como é, nada é concreto, nada é muito real. A gente está aprendendo nesse momento. E essa pandemia impactou a vida, principalmente as nossas. Eu sou uma pessoa que tem mais de 60 anos, então a gente se preocupa mais no sair. A gente tem dificuldade de estar em ambientes com muitas pessoas. Não vou, não saio, eu fiquei mais de 50 dias em casa. A gente se afastou dos amigos, se afastou das pessoas que a gente gostava, porque agora é o momento, não é de se preocupar tanto com a gente, mas de se preocupar que a gente pode ser o vetor e estar levando esse vírus para alguém, porque ele é tão invisível, tão pequeno, e que muitas pessoas ainda não acreditam. Tanto é que nós temos nas nossas cidades, as ruas cheias de pessoas, estão usando máscaras, estão aglomerados, e não se dando conta de que morrer 1.300 pessoas, mais de 1.000 pessoas por dia no Brasil, é muita coisa, sabe? Morre, a gente sabe que morre, AVCs, mas morrer por causa de alguma coisa que não existe nem uma vacina, não existe nem um remédio, é muito preocupante. Então, assim, eu procuro sempre, converto com os meus parentes através do WhatsApp, de outra forma, telefone, mas a gente sempre diz, vamos nos cuidar, vamos ficar em casa, que agora a melhor coisa a fazer é ficar em casa. Vereadora, a senhora retornou para o Parlamento recentemente, e a senhora exerceu durante toda essa legislatura, tanto de 2017 até agora, meados de 2020, no início do ano de 2020, a função de secretária municipal da cultura. Primeiramente, eu queria ver com a senhora qual a avaliação que a senhora faz da sua passagem, foram mais de três anos, das realizações, os legados que a senhora considera importante ter deixado, aquilo que, de repente, pelo tempo, não deu para fazer e a senhora gostaria de ter feito. Qual o balanço que a senhora faz? Bom, eu tenho, primeiro, eu tenho que fazer agradecimentos. Agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de a gente chegar à frente de uma secretaria tão bonita, que é a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Segundo, o governo atual, Jorge Pessoa Bom e Siquim, que me deram a oportunidade de estar à frente dessa secretaria. E, outra, a todos os segmentos da cultura e do esporte que me ensinaram muito mais do que eu pude fazer por eles, eles fizeram por mim, porque eles me mostraram Santa Maria Cultural e Santa Maria Esportiva como nunca imaginei que fosse e que seria dessa forma. Nós temos artistas dos mais variados, a cultura de Santa Maria é riquíssima, os esportes em Santa Maria também, nós temos equipamentos maravilhosos, tanto da cultura quanto do esporte, nós temos lugares que é nosso, que é de Santa Maria, que conquistou ao longo dos anos, museus. Nós temos o Museu 13 de Maio, nós temos o teatro, nós temos biblioteca, temos arquivos, nós temos todos os equipamentos esportivos dos nossos ginásios, temos praças. Bom, nem vou citar, porque a gente acaba esquecendo alguns, Pombril, que a gente reativou, Praça Céu, 21 de Abril, e ali tu vai por diante, todos esses campos de futebol que a gente tem na cidade inteira. Então, é muito vasto o nosso trabalho, foi muito vasto o nosso trabalho, muito grandioso na Secretaria de Cultura e do Esporte. Nós fizemos, o que a gente primou na Secretaria foi o diálogo aberto, franco, conversar olho no olho, saber o que estava acontecendo, entender o que tinha em Santa Maria. Vimos que nós temos muitas coisas, mas que precisávamos de muito mais. A gente procurou incentivar e aprimorar o Proesp, a LIC. Nós conseguimos um recurso do governo do Estado para fazer um edital. A gente fez Mês da Cultura, Mês do Esporte, a gente fez Feira do Livro, cada ano melhorada e mais bonita. Fizemos Tertúlia. Nós fizemos, além da Tertúlia, nós participamos de vários festivais que a Santa Maria tem, Festival de Cinema. Nós participamos também, já falei da nossa Tertúlia, falei do nosso esporte. Nós temos o Gésima, que é o nosso Gésima começou a crescer, ano a ano o nosso Gésima foi maior. E isso aí só me alegra, mas isso não é trabalho individual, de jeito nenhum. Isso aí é um trabalho de equipe. Eu tinha três superintendentes maravilhosos, o superintendente da Cultura, que era o Cassio, o superintendente do Esportes de Vagos, o superintendente da Estruturação, que era a Cris, e toda a minha equipe de trabalho, e toda a equipe da Secretaria, e todos os parceiros que, ao longo desses três anos, três anos e quatro meses, foram trabalhadores árduos junto conosco para que pudéssemos realizar tudo isso que se realizou. Temos algumas coisas pendentes? Muitas. Gostaria de fazer muito mais? Muito. Mas eu estou muito contente com tudo que eu fiz aos três anos e quatro meses. Para o telespectador que nós acompanha agora nesse momento, o Gésima são os Jogos Esportivos de Santa Maria. Exato. Só para desmembrar essa sigla para a população inteira. Vereadora, a questão, como a gente falava, da pandemia, vem mudando muito a rotina das pessoas nos mais diversos aspectos. E também tendo um impacto financeiro. E uma das classes que mais tem sido impactada com essa pandemia é a classe dos artistas, que não podem fazer eventos, não podem fazer peças de teatro. enfim. E também a categoria esportiva, que as maiores modalidades esportivas estão suspensas. Eu queria saber, assim, da senhora, de repente, o que tem sido feito, o município tem feito para contribuir com essas classes e como é que está a situação dessa categoria, que vem sofrendo com a pandemia. Bom, a gente, antes de eu sair da secretaria, eu saí no início de abril, não, início de maio, início de maio. A pandemia já estava no auge. A população, a população artística, cultural e esportista de Santa Maria sofrendo muito, foram os primeiros que tiveram que parar suas atividades devido a eles trabalham com o público, não podia ter aglomeração, eles não tinham o que fazer. Dentro da cultura, nós criamos um edital, na minha época, que agora a nossa nova secretária, que é a Rose, ela deu andamento, um edital que a gente pudesse proporcionar ajuda para os artistas que quisessem concorrer ao edital. Também se fez, após a minha saída, o pessoal fez virada cultural, fez lives, e os artistas foram remunerados para poder ajudar. Também houve muitos artistas que receberam ajuda com cesta básica, com alimentos que as pessoas precisavam também. O nosso circo, que está aí, que também tem dificuldades, puderam agora reabrir, estão fazendo drive, então está funcionando. Os nossos atletas, algumas academias já voltaram, alguns times, e coisas, eles fazem, estão fazendo ainda alguns treinamentos de forma bem isolada e com todo o resguardo. Então, eu fico muito triste, agora está saindo, está lá para o presidente Bolsonaro assinar uma lei de incentivo aos artistas do Brasil, uma lei com um valor bem alto, bem considerável, não foi assinado ainda, mas é uma classe que sofreu, foram os primeiros a sofrer e talvez sejam os últimos a saírem disso, porque vão ser os últimos que vão poder fazer aglomerações e apresentar. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito neles, sim, tem que se achar outros mecanismos, outras formas, mas eu acho que Santa Maria tem muito o que fazer, mas já fez em relação às outras cidades, foi a primeira a fazer virada e oferecer recursos para eles fazerem lives e algumas coisas. Então, é uma ajuda pequena, mas é uma ajuda. Recentemente, não sei se a senhora ainda estava à frente da secretaria, mas foi feito um censo da cultura em parceria com o Conselho Municipal de Políticas Culturais e, se eu não estou enganado, parece que participaram desse censo em torno de quase 500 artistas aqui de Santa Maria que se identificaram como tal, enfim, nesse censo é para mais ou menos mapear essa categoria. Então, é um número expressivo, não é, virador? Muito expressivo, Matheus, e o que me preocupa, o que me deixa a gente ansioso para que as coisas se resolvam, porque 500 e poucos artistas são 500 e poucas famílias e que mexe, além das famílias não terem as condições que eles tinham quando trabalhavam, além disso, o município perde muito, porque eles vivem em Santa Maria, eles trabalham em Santa Maria, eles investem em Santa Maria. Então, eu sempre digo, cultura passa muito pelo desenvolvimento econômico da cidade. Então, a gente tem que ter um cuidado e um olhar muito especial para eles e é uma classe que eles fazem por amor, eles gostam do que fazem e a gente está... E trazem aquilo que as pessoas vão precisar muito, acho, a partir do momento que a gente diz, olha, a pandemia está estabilizada, vai terminar, sabe? As pessoas vão precisar retornar, ter alegria, ter, sabe, ter prazer, ter felicidade e quem vai fazer isso? É a classe artística e esportiva. Vereadora, recentemente foi votado aqui na Câmara a abertura de uma comissão processante para investigar possível infração político-administrativa cometida pelo prefeito Jorge Pozzobon. A senhora, ao contrário da maioria dos integrantes da bancada do MDB, votou contra a abertura dessa comissão processante e do recebimento dessa investigação por parte do Parlamento. Queria saber por que a senhora votou contra. Bom, primeiro, porque eu acho que nós estamos vivendo um momento de pandemia, nós estamos vivendo um momento que Santa Maria, graças a Deus, não está tão, tão, assim, não foi tão desastroso, porque seis mortes para mim é muito desastre, é muita coisa e ter mais de mil pessoas suspeitas também não é uma coisa legal. Mas não foi maior porque a gente, o Jorge e a equipe da saúde, eles resguardaram muito e tomaram as atitudes certas, as horas certas com os nossos infectologistas, com técnicos, com tudo. Então, eu acho que não é o momento, primeira coisa. Segundo, eu participei da criação da guarda, eu estava, eu estava no governo Schirmer, com a participação da guarda, a lei está aí, foi cumprida a lei. Se a lei está errada ou não, a lei foi cumprida. Então, não houve, não houve improbidade, não houve, na minha concepção, na minha simples visão, não houve um afronto, não houve perda para o horário público porque as pessoas prestaram trabalho, são pessoas competentes, são pessoas que têm, não estamos falando de, não estamos falando de capacidade de ninguém nem nada mais, mas estamos falando num todo, a guarda municipal foi muito boa nesses quatro anos, assim, eu acho que nós não podemos nesse momento, não é momento para isso. Então, eu acho que se fosse numa outra época, num outro momento, tudo certo, mas agora não era momento. Então, por isso, e por outra, eu fiz parte do governo até dia, até dia final de abril, chego aqui, eu acho que, não que hoje a gente tenha que estar para sol com a peneira, de jeito nenhum, mas não é o momento, na minha concepção, não é o momento, o momento agora de cuidar das pessoas, cuidar de quem está cuidando das pessoas e isso, o nosso prefeito Jorge tem feito muito bem. Vereadora, nós estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente, mas eu não teria como deixar de fazer uma última pergunta para a senhora. Qual o futuro da vereadora Marta Zanella, A senhora parece, já declarou publicamente que não vai concorrer a nenhum cargo nas eleições de 2020. Por que a senhora tomou essa decisão? Primeiro, porque eu já concorri três mandatos que eu concorri. Primeiro, fui secretária de assistência, segundo, fui vereadora e agora secretária de cultura e estou na Câmara. Então, é uma contribuição bem relevante em relação ao resto da comunidade porque eu acho que todo o cidadão de Santa Maria deveria passar pela Câmara ou pelo Executivo. Por quê? A gente tem o hábito de criticar muito tudo e todos, mas quando você está aqui ou no Legislativo ou no Executivo, você começa a enxergar tudo de forma diferente e a gente começa a compreender várias coisas e aí a gente diz assim, ah, mas fulano não é bom, ciclano não é bom, porque tem gente melhor. A gente sabe, pode ter gente muito melhor, mas quem teve coragem, quem teve, quem deu a cara a tapa, quem saiu, que saiu de casa em casa pedindo votos, fomos nós que estamos aqui e quem está lá. Então, eu acho que essa contribuição eu já dei, não quero mais concorrer à vereadora, não quero, não é, a vereança não é tanto o meu perfil, eu sou a pessoa mais o Executivo, eu gosto de fazer, eu gosto de estar à frente, eu gosto de poder, se não dá para fazer desse jeito, eu faço de outro jeito. aqui como vereadores a gente tem que, depende muito do secretário, depende muito do Executivo, tu tem que estar, sabe? E lá não, eu sempre fui uma pessoa que tanto lá quanto aqui, eu sou uma pessoa que atendo tudo e todos, não existe cor, não existe classe, não existe raça, não existe nada, porque nós somos seres humanos. E se a gente é ser humano, a gente tem que ter um amor incondicional pelo ser humano, e esse amor eu tenho certeza que eu tenho, como educadora, como mãe, como mulher, como amiga, como companheira, como parceira, como legisladora, como executivo. Então, meu nome está à disposição do partido, vereadora não, nem deputado. Então, ou seria uma vício, ou uma prefeita, o futuro a Deus pertence, não sabemos nem o que vai acontecer. Quem é que imaginar em junho do ano passado que nós estaríamos vivendo esse momento agora, todo mundo aqui, de máscara e de tudo. Então, a gente não sabe, deixa a água rolar embaixo da ponte, como eu digo sempre, para a gente ver o que vai acontecer. Muita coisa pode acontecer. Vereadora, mais uma vez, muito obrigado para a senhora ter aceitado o nosso convite, viu, e ter aberto um pouco mais o seu mandato, as suas aspirações, enfim, muito obrigado. O mandato ainda está recém iniciando, faz o mesmo, porque eu estou aqui, não deu para fazer quase nada nessa pandemia, mas eu estou, nosso gabinete está à disposição, a gente recebe todos, com o mesmo carinho, sempre tem uma xicrinha de café, agora descartável, mas tem, podem vir, e a gente se coloca à disposição de toda a comunidade. O que precisar, independente do que for, nós somos seres humanos e temos que ajudar o outro ser humano. Muito obrigado mais uma vez, também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento, e também agradecer toda a equipe da TV Câmara e da Diretoria de Comunicação pelo Trabalho Coletivo. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. 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 E até o próximo Retrato Público.